Oi criativos, tudo bem? Trouxe pra vocês hoje esse kit aqui para o dia dos pais. São várias tags e algumas caixinhas, mini álbum, pra você decorar aí o seu presente do dia dos pais. Você vai poder colocar isso dentro de uma caixa junto com os presentinhos que você já vai dar pra ele. É uma ótima ideia também pra você que vai mandar pro seu pai à distância, porque você pode fazer isso tudo, lacrar essa caixa e mandar por correio, por Uber, enfim, da forma mais adequada aí pra você. Ela tem uma identidade mais retrô, tá bem bacana, eu espero que vocês gostem. Então esse kit vem com essas tags maiores que decoram aqui as quatro abas da caixa. Se você não tiver uma caixa assim, dessa forma, com quatro abas, você também pode usar aí na sua casa. Uma caixa só com tampa mesmo, eu tenho uma arte extra pra você aplicar essa arte numa tampa, caso você não queira fazer dessa forma aqui. Tem também essa caixinha aqui, que você pode guardar um presentinho menor. Essa caixinha maior, para um presentinho um pouco maior, que tem essa mensagem, né? Te agradeço por tudo, paizão. Tem essas tags aqui que você pode aplicar de diversas formas nos presentes, você pode também usar pra decorar a caixa. Tem esse mini álbum aqui, Nossas Memórias, que você abre assim e vem essa frase formando Eu amo muito, são ao todo nove fotos. Tem essas duas tags aqui, olha só. Uma delas é decorativa, a de baixo com espaço pra você escrever uma mensagem, né? Como se fosse um cartão. E é isso aqui, você vai poder decorar um presente bem legal, tenho certeza que ele vai gostar bastante. Agora eu vou explicar pra vocês como fazer pra montar a sua aí. Como tudo que eu faço por aqui, o link pra você baixar esse material tá no box de informações. Tem uma parte gratuita e uma parte paga, onde você contribui com um valor pequenininho e consegue baixar todo o material. A parte gratuita são essas quatro abas da caixa pra você decorar aí. Também tem essas três tags redondas e essas duas tags retangulares. E também essas estrelinhas aqui. Na parte paga, além desses itens que eu já falei pra vocês, você vai ter também todo o restante do kit. Que são as caixinhas, a quadradinha e a maior, o álbum e a arte extra, caso você queira montar o seu presente aí em um outro modelo de caixa. Isso tudo você pode contribuir com 5 reais se você baixa o kit completo. Lembrando que a parte gratuita você passa pelo mesmo sistema ali dentro da lojinha, basta colocar zero pra você não pagar nada. A parte completa, 5 reais na lojinha, você baixa tudo, ok? Bora lá agora pra montagem do kit. Então você já baixou o seu material e a gente vai imprimir. Você vai precisar imprimir também fotos. As fotos que a gente vai usar aqui nessa montagem são do tamanho 6x8. Eu escolhi esse tamanho porque ele é super facinho de você imprimir aí na sua casa usando o seu computador. Porque olha só, vou mostrar pra vocês aqui o processo. Aqui é super simples mesmo porque você vai só selecionar todas as fotos, clicar com o botão direito e depois em imprimir. Aqui no lado direito tem a opção de carteira. Essa opção aqui de carteira que vai fazer as fotos do jeitinho que a gente precisa, que é o tamanho 6x8cm. Beleza, agora você já tem aqui as suas fotos impressas. Você imprime também o material que você já baixou. Você pode usar qualquer papel de alta gramatura que seja compatível com a sua impressora. Pega o modelo da sua impressora, dá uma pesquisada pra ver quais os modelos compatíveis. Eu uso sempre papéis fotográficos fosco com brilho. Dessa vez eu usei papel fotográfico fosco 200g, que é o papel mais grossinho. E eu uso papéis fotográficos porque minha impressora é jato de tinta. Olha aí o papel mais adequado pra sua e faz aí na sua casa. Depois de imprimir, é só recortar tudo. Pera aí que ó, antes de a gente continuar, deixa um like aqui nesse vídeo se você gostou. Pra ajudar a divulgação do meu trabalho, continuemos. Agora eu já tô aqui com o material todo recortado. A gente vai começar a montar. Além de recortar as peças, você precisa também fazer vincos. Em todos os moldes tem linhas pontilhadas. Elas são bem discretas e ficam bem fininhas. E elas indicam onde você vai fazer esse vinco pra facilitar a dobra. Você pode fazer com estilete, passando bem de leve por cima, com a ajuda de uma régua. Ou qualquer outro objeto que tenha uma pontinha. Isso vai facilitar pra você fazer a dobra depois. Então aqui eu tô com essa peça já vincada. Vou dobrar em todas as marcações, dessa forma. Aqui é super simples, eu vou colar bem nesses dois cantinhos aqui, fechando dessa forma. O envelope tá pronto. Agora você precisa colar as fotos aqui nas páginas do álbum. Então agora é só colar. Aí, pra guardar, é só você juntar todas elas e colocar dentro do envelope. Formando a frase, amo muito. Pra fechar, é só encaixar assim. Tá pronto. Essa caixinha aqui, você também vai dobrar em todas as marcações, já depois de ter feito o vinco. Aqui é só você fechar, colar essa aba aqui. Depois de ter colado essa aba da lateral, é só colar o fundinho. Aqui na aba da caixinha, você pode fazer um pequeno cortezinho pra ela travar. E ela fecha assim. Essa daqui, a gente também vai dobrar. Aqui do ladinho tem um vinco triangular, que você vai dobrar pra dentro assim. Agora que a gente dobrou tudo, é só fechar colando essas abas aqui da lateral. O fundinho, da mesma forma, você cola fechando assim. Aqui, a gente vai fechar desse jeito. Olha, aquele triângulo que eu falei pra vocês obrarem pra dentro. Fecha assim. Nessa parte aqui do molde, tem duas bolinhas que indicam que você vai fazer dois furinhos. Porque você coloca o seu presentinho dentro pra gente fechar. Vou pegar essa tag redonda pra prender junto e fechar a caixinha. Aí você pega um pedaço de barbante, cordão, fita de cetim, qualquer coisa assim que você queira pra poder fechar aqui a sua caixinha. E é só fazer um laço. Tá prontinho! Agora a gente vai começar a colocar as coisas na caixa. Como eu já disse antes, vocês podem usar qualquer tipo de caixa. Pra esse vídeo, eu tô usando essa daqui com quatro abas, né? Essa daqui tem 24x24cm, então você pode usar qualquer uma que você encontre que seja quadrada ou talvez retangular também, tamanhos parecidos. Não precisa ser a mesma. E também com aquela questão de que você pode usar uma caixa que tenha só tampa e colocar a arte ali dentro da tampa. Outra arte, né? Não seria essa daqui que a gente tá usando nesse modelo de caixa. Aqui é super simples. Eu vou colocar as quatro abas, né? Eu imprimi esses aqui em papel fotográfico adesivo, já colar direto. Mas não tem necessidade. Você pode colar com o papel que você já tá usando aí no restante do seu kit. Aí aqui, eu vou colar uma aqui em cima, outra aqui embaixo. E essas outras duas nas laterais. Vou começar a colocar os presentes dentro. Aqui no fundinho, eu vou colocar uma camisa. Vou colocar um papel de seda aqui, pra fazer um fundinho. Aí eu vou colocar também um livro pra presente. Só que eu vou dar uma decoradinha nele. Vou pegar aqui um pedaço de barbante. E aí tem essas duas tags aqui, né? Que é uma capinha e o cartãozinho. Você escreve sua mensagem. Essas aqui, eu vou colocar nesse presente aqui, que é o livro. Aí você coloca aí no presente que você tiver. Aí eu coloquei aqui. Prontinho. Aí eu vou posicionar esse outro presentinho aqui dentro. Que tem o presentinho aqui dentro. Coloca aqui. O álbum. E essa outra caixinha com o presentinho. Aí é só você fechar a sua caixa. Aqui você pode passar uma fita. Eu não apliquei aqui junto com vocês, mas tem mais tags. Que são essas duas tags redondas, né? Paizão, vermelho e azul. E também tem algumas com estrelas. Essas aqui, você pode tanto usar pra decorar os seus presentes lá dentro. Mas você também pode usar pra decorar a sua caixa do lado de fora. Aí nesse caso, é só você ir colando. Pode colar na tampa da caixa, nas laterais. Da forma que você preferir mesmo. Dentro ou fora da caixa. Aí ficou desse jeito aqui o nosso kit. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa ideia, deixa um joinha aqui embaixo. Deixa também sugestões de outras ideias que você queira ver por aqui. Que você pode imprimir na sua casa e montar. Lembra de mandar também pra suas amigas e amigos que gostam de fazer esse tipo de coisinha com as mãos. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo completo até aqui. Beijo, até o próximo. Tchau!